Tá fã, tá fã, tá fã? Olha, olha aí... Tá! Vagabuda! Sabe por que? Não vai sofrer não... Ó, quando eu tava eu... Eu, o Adriano... O Adriano morava naquela vila... O Adriano mora naquela vila... Vagabuna! Da bota as fã, mh, vai pro... Oh! Vagabuda! Ela gosta da... Ela é.... Ó, Adriano... Hã, Jéssinha... Hã, Jéssinha... Gordão, Hã, Jéssinha... Gordão... O Jéssinho... O Gordão... O Alex... A Bicó, a Natália... A Michele... Hã, Miche... дуже braço! Não era assim, ai né, o pai dela veio conversando com ela, não era eu não, era todo mundo conversando com ela e ela veio pra cá. Ela é o que? Ela é o que? Falei. Ela é o que? Ela é o que? Ela é o que? Não, é porque todo mundo conversava com ela, mano. Ah, o Jame. Eu vou falar dele lá agora não. Oh! Ela casa com o cara. Não, vai pra outro vídeo ai, que eu vou falar do Jame Zanotto, que é um estilo de uma égua. É, 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 foi depoimento do Coração Partido. O Coração Partido tem dois pra não ver. Ele não tava vendo, tava matando.